Fala aí meus consagrados, estamos hoje aqui no meu Fusion 2015 Titanium AWD Lasanha, lasanha suprema Eu tô fazendo esse vídeo pra comentar dos defeitos que já aconteceram no meu Fusion O meu Fusion ou Fusion está com 123.900 km 123.000, quase 124.000 E pasmem, ele não apresentou nenhum defeito até agora Nenhum defeito gente, nenhum Eu tô falando isso porque recentemente eu e a Xenosa, né, nós compramos um carro Um C4 Cactus Turbo, aquele 1.6 THP E ele com 40.000 km apresentou um defeito No turbo, no turbo não, na tubulação do turbo Num canozinho lá que vai até o turbo e ele não tava entregando potência O reparo foi rápido, era só arrumar essa mangueirinha E aí o turbo voltou a funcionar, o carro tá perfeito hoje Tá forte e econômico Mas estranho, né, um carro com 40.000 km apresentar um defeito Tudo bem que é o THP da vida, né, eu sei que motor THP não se pode dormir no ponto Tem que ficar sempre atento quando se fala THP Embora os motores THP Flex estejam mais robustos, né Motor THP Flex tá bem robusto hoje em dia Robusto é o que? Poucos problemas, diferente do antigo THP monocombustível Esse carro aqui, ele é fabricação 2014 Mas o modelo é 15 É um carro que em 2022 tá fazendo seus 8 anos E não apresentou nenhum defeito Mesmo sendo turbo, com injeção direta, rodando com essa mijolina adulterada do Brasil Um carro com tração integral, com câmbio automático Um carro com um montão de sensor, sensor pra tudo que é lado Nada deu defeito nesse carro, nada Aí eu penso três coisas Existem três fatores para o carro ser problemático ou não Primeiro fator, sorte Eu sou sortudo ou não? Segundo fator, eu sou um bom dono ou não? Eu sou um bom dono, tá? Não sou ruim nem excelente Eu fico no meio E o Fusion, será que o Fusion é problemático ou não? Bom gente, eu acho o seguinte Primeiro, eu tenho sorte Ter sorte é fundamental Se você não tiver sorte, vai penar Vai passar arrego Tem carro 0KM aí que a pessoa compra e passa o resto da vida na oficina da concessionária arrumando Até a pessoa entrar com processo Então primeiro, eu acho que eu tive sorte Segundo, eu acho que eu sou um bom dono Não sou ruim, mas não sou excelente Eu sou um bom dono Terceiro O Fusion, ele é uma lasanha com custos altos de manutenção? Sim, mas não é um carro que estraga como muitos acham Principalmente após passar do 100.000 KM Esse carro não vai desmanchar Não vai começar a estragar tudo depois do 100.000 KM É claro que a manutenção dele fica mais cara Principalmente com suspensão Suspensão desse carro aqui requer cuidados E ela começa a pedir cuidados lá pelo 100.000 KM A suspensão é cara, mas o motor não vai começar a fumar com 100.000 Os bicos não vão travar igual muitas pessoas acham O turbo não vai estourar igual outros pensam Eu achava que esse carro era uma lasanha suprema Mas no final das contas eu estou ileso E eu estou muito feliz, eu estou feliz porque não me faliu E eu estou surpreso com um carro que tem 124.000 KM agora Quase 124.000 E parece novo ainda Os bancos, só os bancos, os bancos coitados Banco de couro no Brasil rebenta Banco de couro no Brasil aí rebenta O carro está muito bom Mesmo com essa quilometragem Mesmo com esses anos todos nas costas Rodando com mijolina adulterada do Brasil E aí vai um indagamento Será que o Fusion é tão bomba assim? Será que o Fusion é tão lasanha assim? Igual muitos acham Ah, tem muita gente que comenta assim Ah, Fusion é bomba Prefiro um Corolla Prefiro um Civic Tudo bem, cara Tudo bem Se você quiser um Corolla Se você quiser um Civic A escolha é sua, gente Mas você chamar o Fusion de bomba Eu já acho meio pesado, né? Pesado Eu estava conversando com o dono do Citroën C5 Que eu gravei para vocês E ele me falou Cara, o Fusion não é bomba C5 é mais ou menos C5 também não é bomba É mais ou menos Mas Fusion não é bomba Fusion é um carro tranquilo De manutenção É tranquilo assim Não é de estragar A manutenção é cara assim Mas não é um carro que vai estragar E aí eu pensei, né, cara Nossa, realmente O Fusion não é bomba Lasanha mesmo é coisa mais pesada, né? Mas eu vou continuar chamando de lasanha Porque eu gosto Gosto de chamar de lasanha Pronto, acabou Eu vou te contar, gente Eu comprei HB20 Comprei Etios Comprei o C4 Cactus Punto Já andei de Punto Já andei de Peugeot 208 E até o momento O Fusion foi o carro mais confiável De todos De todos, sério Até com o Punto O Punto eu tive um BOzinho Já passou pela minha garagem Ford K 2011 Ford K não deu problema Corsa O Corsa deu um probleminha O Corsa acendeu a luz da injeção Só que Chevrolet acendendo a luz da injeção É normal, né? Então, meio problema Meio probleminha Punto também apresentou problema No ar-condicionado No puxador do capô Nas lâmpadas que queimavam O Peugeot 208 que eu já tive também Não apresentou problema O 208 foi de boa Agora, o Etios O Etios também foi de boa Mesmo de leilão O HB20 O HB20, coitado O HB20 foi ressuscitado Nas minhas mãos Citroën C3 Também tive que gastar Gastei com o Citroën C3 Para levantar ele Mas depois ele ficou bom Agora, o C4 Cactus O C4 Cactus Turbo Já apresentou defeito Nessa tubulação do Turbo Foi arrumado na garantia É claro, né? Arrumaram rápido Quase uma dezena de carros Passou na minha mão, né? É pouco Mas assim, quase uma dezena De carros passou na minha mão E o Fusion está no topo ali De zero problemas Quando eu comprei esse carro aqui Eu quase desisti Quase Na hora, assim Eu falei Que loucura Eu acabei de fazer com a minha vida Acabei de comprar um carro turbo Com tração integral 2014 Com 7 anos de uso Com mais de 100 mil km Eu sou louco Quero acabar com a minha vida financeira Mas não Foi tudo tranquilo Graças a Deus É claro assim Esse Fusion que eu comprei Ele tinha todas as revisões Na concessionária Ele era todo revisado Na concessionária Até 90 mil km Não era um carro também Que o antigo dono Era desleixado Eu sei que também Nem toda concessionária É boa, né? Eu sei que tem muitas concessionárias Aí que não são boas Eu vejo os relatos Mas eu prefiro bem mais Ter carimbo Da revisão da concessionária Do que nada É uma coisa boa Pra você olhar antes de comprar um carro Nem o câmbio deu problema Eu tinha o dinheiro guardado Pra arrumar o câmbio Caso desse problema, né? Porque eu li relatos, né? Vários relatos De problema no câmbio automático Conheci um rapaz Que teve problema Eu gravei muito tempo atrás Um Audi A3 Um Audi A4 2013 Ou acho que é do Leandro Do Leandro E ele falou Que ele teve um Fusion E o Fusion dele estragou o câmbio Aí ele foi lá Arrumou o câmbio Vendeu o carro E comprou um Audi A4 pra ele Vi também relatos de mecânicos Mesmo assim eu comprei o carro Falei Se estragar o câmbio Eu arrumo aqui, né? Gasto o dinheiro e arrumo Pronto Tem o carro que eu sempre quis Nada aconteceu Então isso aí É uma coisa interessante Pra se falar Não é porque várias pessoas Comentaram que o carro Tem esse problema Que ele pode apresentar Esse problema Que ele vai acontecer No seu carro Não é porque várias pessoas Comentaram lá Que o câmbio do Fusion Estragou Que o seu Fusion Vai estragar o câmbio É bom deixar uma coisa Bem clara Que é o seguinte Em grupo de carro No Facebook principalmente As pessoas não vão lá Pra elogiar o carro As pessoas vão lá Pra comentar os defeitos Comentar os problemas Pra procurar ajuda Tem outros também Que vão lá Pra postar o consumo, né? O cara abastece o carro Reseta o computador de bordo E anda 80 por hora Na BR Durante 10 minutos E posta lá o consumo dele Olha como esse carro econômico, né? Não Esse pessoal aí também Não olha, tá? Não olha esse tipo de coisa Esses consumos aí De 10 minutos Na estrada A 90 por hora Isso aí é mentira Muitas vezes eu vejo Esse tipo de comentário aqui Em grupo de carro Ah, mas parece que esse carro aqui É problemático demais Só vejo postagem De problema desse carro Nossa, mas não vou comprar Esse carro mais não Só dá problema Olha o tanto de postagem Com problema desse carro Gente, grupo de carro É assim mesmo Se você entrar no grupo do Polo Se você entrar no grupo Do Ford Ka Do Fusion Do Civic Você vai ver muito problema Não, entra aí no grupo do Civic Você vai ficar abismado O cara que é louco Pra comprar Civic Entra no grupo do Civic Ele fala assim Não, não vou comprar esse carro não Mas é normal, gente É carro usado Carro usado vai dar problema mesmo Principalmente porque vai rodando Com o tempo E aí vão aparecendo os problemas A montadora fala o seguinte Olha, rodamos 1 milhão de quilômetros Com esse carro aqui Em testes no Brasil Você acha que isso é suficiente? Não 1 milhão de quilômetros São 10 carros com 100 mil km É nada E ainda eles colocam o que? Colocam um piloto de testes Dirigindo de boa Que sabe dirigir Agora coloca o carro na mão De gente aí Que não sabe dirigir Nossa, o tanto de relato Que eu já vi de gente Que tem Hilux Coloca o câmbio no modo 3 E sai andando na BR Nossa senhora A caminhonete A 120 por hora Gritando Pedindo uma quarta marcha E o câmbio lá Travado na terceira marcha Teste de fabricante, gente No Brasil não vale de nada Você vai saber se o carro é bom mesmo Com o passar do tempo Olha o lançamento de carro Lançamento de carro Tanto de problema Que acontece em carro de lançamento Quem compra carro no lançamento É cobaia Aparece o problema Eles vão resolvendo os problemas Mas é cobaia Carro usado Vai dar problema sim Vai aparecer gente Dizendo que o seu Que o carro dele lá Queimou o cabeçote Que o carro ferveu Mas quantas pessoas comentaram isso? Uma Se uma, duas pessoas comentaram isso Cara Não é normal É algo Esporádico Aconteceu Provavelmente Por falta de manutenção Agora se você Viu Uma postagem lá Ó Ó Meu carro deu esse probleminha aqui Na válvula X Dez pessoas comentam lá O meu carro também apresentou esse problema O meu também apresentou esse problema Ó Aconteceu isso comigo também Aí você já percebe Que é um problema comum Não é algo pontual É algo crônico Talvez Mesmo com dez pessoas Dizendo Ó Meu carro deu esse problema Também não quer dizer Que o seu carro Vai ter esse problema É igual média aritmética Tem que fazer a média Você não pode ir pelos casos excepcionais Você tem que ir pela média A média diz o que? A média diz Que não é normal Então é isso meus consagrados Esse é o Fusion 2015 do Xenão Eu não vendi ele Tá firme e forte aqui E esse é o meu relato de dono Há um ano Que eu sou o dono desse carro Não pretendo vender ele tão cedo Tá sendo uma vida muito boa Tá sendo uma experiência muito boa Com esse carro Apesar do consumo dele Não tive os problemas relatados Pelo pessoal do grupo do Fusion Respeito todo mundo que teve problema Respeito Porque pode acontecer sim Não aconteceu comigo E fica aí pra você O pensamento pra você Que está querendo comprar um carro Que muitas pessoas dizem Que é super problemático Não é tudo isso Nem todo carro é tão problemático Assim como dizem Nem marea é tudo isso Mas infelizmente É perigoso mesmo assim Infelizmente é perigoso Você comprar certos tipos de carro Porque os problemas podem acontecer Assim como também Podem não acontecer Você sempre vai ver relatos variados Só que o importante No final das contas É você ter ciência né Você pesquisar sobre o carro Que está comprando Você saber o que está comprando Ao saber o que você está comprando Você não vai ter surpresas Porque você já está ciente de tudo Então é isso meus consagrados Pesquisem Estudem E não deixem de comprar o carro Que vocês sonham Porque as pessoas falaram Que é problemático Que é aquilo Que é isso Vai com calma Compre um carro conservado Que 50% está feito Para qualquer carro Isso serve Comprou um carro bem conservado Cara Até marea Fica fácil de manter Quando você compra ele bem conservado Até marea E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Do pensamento do Xanão Até a próxima E que o Xanão Nos ilumine meus considerados Música 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 Obrigado.